Salve galera, beleza? Raul Game Night, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tech. Galera, eu queria mandar um salve aqui para André Luiz Massaki Jr. Valeu aí por deixar seu comentário no vídeo e pedir um salve aqui no canal. É isso aí. Galera, agora que estamos aqui com nossas ferramentinhas, eu estava pensando já em talvez tomar algum bicho pequenininho, alguma coisa assim para eu conseguir já começar a juntar ovos para fazer as nossas kibbles e para conseguir também tomar os bichos maiores. Então eu queria mostrar para vocês aqui também. Esse aqui é o Parasauro. Eu botei meu nome aqui para não diferenciar do da galera aqui, porque esse aqui é o galpão do Camargo, né? E acabamos que todo mundo aqui começou a botar bicho aqui, porque ninguém tem seu galpão. E galera, eu também consegui aqui dois moshops, que estava passando ali na base enquanto eu estava rodando aquela farmadinha, fazendo preparativos e acabei jogando aqui também. Então galera, eu vou formar já um pouquinho aqui de fruta, que eu acho que vou pegar um pouco de narcótico para domar os bichinhos. Eu não sei o que eu vou domar ainda, talvez eu pegue algum dodô, alguma coisa level baixa aí, para conseguir já fazer os ovinhos, né? Então bora lá aqui, aquela farmadinha aqui de narcótico. Bem pouquinho para o Parasauro farma, só que já ajuda bem mais do que farmar a mão, né? Acho que nosso Parasauro aqui tem um monte de pontos, acho que eu boto um pouquinho de estamina. Ah, vai velocidade aqui. Um caro de peso, né? E o resto é speed. Então o Parasauro de flecha aí, vamos ver como é que fica ele. O ruim é você que mirar muito, tipo, em cima da moitinha para conseguir pegar o nosso bendito narcótico, né? Caso da Narco Berry. Quantos a gente já tem aqui? Ó, 115, tá vendo? Não é tão ruim não, o bichinho até aqui dá aquela farmada. Beleza. Pior que eu não tenho carne podre, né? Eu estou pegando narcótico e não tenho carne podre. Talvez eu tenha que matar algum bichinho. Ó, tem esse Machop aqui, eu também queria pegar ele, só que ele está pedindo flor rara. Eu estou pegando só os Machopzinhos que estão pedindo coisa baixa. Ele fica mais fácil. Infelizmente, era um Machop macho, esse aqui eu precisava dele, mas eu não tenho flor rara, galera. Então, por enquanto aí, vai ter que ser sacrificado. Aqui, bichinho. Nossa, mas o Machop é um bichinho que tem vida, hein? Pelo amor de Deus, olha isso aqui. Morre! Olha! Que isso, velho. Vou pegar um corinho já, uma carne aqui. Espiritagem dessa carne. Quando estragar, a gente vai ter umas carnizinhas já para fazer mais flechas. Eu já tenho aqui um pouquinho de... Nossa, um pouquinho não, né? Tem um milhão de flechas aqui. Dá para a gente já tomar nossos bichinhos. Vamos ver o que a gente acha aqui, então, né? Qualquer coisa, eu uso essa carne aqui também para domar, dependendo se for derrubar um dilo, alguma coisa do gênero. Ó, tem mais um Machop ali no fundo também. Dependendo do que ele pedir, vamos ver se a gente consegue tomar. Ó, um dodôzinho aqui. Um dodôzinho, acho que eu vou fazer um estilingue, hein? Porque eu acho que tem menos chance de matar ele. Deixa eu fazer aqui. Cadê? Estilingue. Um pouquinho de madeira. Então, está crafeitando aqui nosso estilingue. Peguei aqui. A gente já tem um pouquinho de pedra na mão. Cadê os bichinhos? Esse aqui é um Macho. Pode sempre começar pela Fêmea. Mas são dois Machos. Vou pegar esse nível maiorzinho aqui. Vai, dodô. Nada de sangue até no... Na galinhazinha aqui, velho. Como pode. Desmaiar, misericórdia. Aí, desmaiou. Eita, galera. A gente ficou no fiapo aqui. Ah, inteiro passando aqui em cima. Deixa eu ver. Aqui tem um pouquinho de narco. Não, de narcoberna. É majorberna. Cadê? Beleza. Ó, tem uma tartaruga aqui também. Vamos ver o level dando? A gente está precisando de qualquer coisa aqui pra... Ó, e uma Fêmea assim que eu macho 75. Ah, vou pegar os dois. Tá. Chamar a atenção dela. Que ela vem certinho pra mim, né? A tartaruga já é um pouquinho contrário do Triceratops. Se você tem que acertar a cabeça e não o casco em volta dela. Se não, você dá bem pouquinho dano e não consegue derrubar ela. Contando 5 segundos, que é o tempo do... Dardo fazer o efeito. Tomara que ela não mate nosso Dodô. Olha a tartaruguinha. Sei que eu estou com bastante flecha, mas... É sempre bom economizar. Ó, está fugindo. Está fugindo, hein? Dá um tiro aqui na bunda dela. Ah, na bunda, menos dano. Ah, bugou na árvore. Ó, mais um Dodô aqui. Ah, o macho estava aqui. Ah, caiu. Beleza, nossa tartaruga caiu aqui. Ah, acho que eu vou pegar... E aí, Dodô está boa. Acho que eu vou pegar aqui a metade. Colocar nela. Não sei quantos vai não, mas... Eu já botei bastante aí. Talvez precise de mais precisar. Vou dando uma olhada aí e cuidando aqui do Tami. Vou colocar o Dodôzinho lá em casa. Acho que é ser mais rápido, hein? Fazendo arremesso de Dodô aqui é mais rápido, galera. Opa. Botão errado. Eita. E sumiu do nada, cara. É, beleza. Deixar aqui dentro da casa, né? Porque não quero perder meu... Meu Dodôzinho aqui, não. Bora lá, então, ver como é que está a tartaruga. Quantos, mais ou menos, vai de fruta, né? Quando ela comer o primeiro, vai começar a encher a barra. Eu vou ter uma ideia, assim, mais ou menos, de quantas frutinhas vão. Ó, deu 4% cada uma. Vamos às 26, mais ou menos. Tá, vamos continuar aqui no farm. Acho que vou precisar de um pouquinho mais aqui, né? Sempre bom ter do que faltar. Se o Machop aqui é selvagem, é de alguém. Eu desvoio em todos os Machop, galera. Porque não é de alguém. Tem um comp aqui. Aqui é macho, né? Mas... Eu não sei se eu vou conseguir achar um depois. Então, vou matar esse aqui. Até aparecer a fêmea. Se eu tomar uma fêmea, eu penso no compzinho macho. O personagem está com fome. Então, lógico, vou aproveitar essas frutinhas aqui que eu farmei. E vou mandar ver nelas aqui. Beleza. Aqui, mais um dodô, galera. Será que esse dodô aqui vai ser a fêmea que a gente está procurando? Dodôzinho. Aí, fêmea, fêmea. Eu vi que o estilingue não deu muito certo não, hein? Seguir a dica da Gabi aqui e usar o correte. Correte? Clava? É clava. Ah... Aqui, galera. Acho que com a clava aqui vai dar tudo certo, hein? Vou botar aqui no número 6. E vai, Dodô. Começa a correria. Não sei se vai derrubar. Ah, derrubou bem rapidinho. Acho que é porque é level 15, né? Pegamos as 10 aqui. Que é level baixo. Ó, a gente tem mais um aqui. Ó, mais uma fêmea. Não chega a fêmea aqui, Dodôzinho. Cai, bichinho. Ó, tá quase, hein? Ó, caiu mais um. Essa aqui é a truque que eu queria derrubar também, né? Não, é outra fêmea que tem aqui. Nossa, vai pegar tudo, galera. Que é... Dá uma dor agora... Frenético. Só não pode o... Dodôzinho querer... Sacar ela. Eu vou indo pra lá porque, se não me engano, tinha a tartaruga ali. Então, se ela me seguir pra lá... Já derrubo uma do lado da outra. Ué, cadê na cabeça? Falou que acerteu o casco? Como assim? Não tinha, galera, mais uma tartaruga pra cá? Vou ativar o gama aqui porque eu deixei de novo pra noite ali. Vocês conseguiram enxergar. Ah, e mais uma tartaruga que caiu. Será que ela era mais ou menos uma faixa de 20... 20 mejos? Também dá 25 pra essa, acho que dá. Caraca, mais uma fêmea. Ó, galera. Tá surgindo as coisas aqui, hein? Ó, vamos derrubando os bichinhos aqui e aparecendo mais. Aí, derrubando mais um dodô. Esse aqui eu botei... Não, eu não botei fruta nesse. Nossa, eu já não sei o que eu tô fazendo mais. Aqui tá dodô pra um lado e a tartaruga pro outro. Uma chove passando. É, o negócio tá... Tá louco. Tá, dá doiada aqui, tá... Tá vindo tudo, ó. Tá, esse é a tartaruga aqui. Também não botei comida. Ó, já não sei mais o que eu tô fazendo. Eu tava atrás de outro tartaruga e tava pra lá, né? Acho que é uma level 5, uma fêmea, não era, galera? Tenho quase certeza que tinha uma tartaruga aqui. Você fica vendo tanto bicho, daqui a pouco... Não sabe mais os bichos que pegou, qual que falta. Um monte de dodô aqui, mas eu não sei se precisa de mais dodôs. Fogumelo raro. Esse machop é sem graça. Ó, um dropzinho pra gente, ó. Sela de carbonêmica. Caraca. Acho que eu vou pegar mais um dodôs, será? Vou pegar mais um, vai. Será que vai ser surrado? Tem mate buster. Quando o bicho tá com o coraçãozinho em cima, galera, é que ele tá com... Outro dino do sexo oposto, perto dele. Por esse motivo, ele tomou menos dano, ó. Agora, como ele tá longe, ele tomou dois. Mas ele tá tomando só um. É. Calma aí. Cadê o meu parasauro? Tô ficando doido, galera. Parasauro. Aqui. Esse aqui, mais ou menos, 10, né? 10 tá bom. Tá aqui pro dodôzinho. Dodôzinho. Aqui ele. Beleza. 10 meios pra você também. Nossa, eu não sei mais onde tá bicho. Qual que eu vou ter que buscar. Vai ficar o dodô espalhado por aí, né? Tomara que eu lembre de pegar todos. Ó a tartaruguinha ali, ó. Eu nem sei. Verdade, a primeira tartaruga. Será que eu tenho que dar o meu coberto pra ela? Hum, pior, hein? Ih. Tomara que não acorde, não acorde. Acho que... Não sei. Ó, tem bastante aqui. Vou dar só uns 20 aqui pra garantir, né? Porque parece que vai dar certinho. Mas não tenho certeza. Ó, tá enchendo mais que diminuindo o torpor, né? Então acho que dá de boa. Essa aqui. Ah, é você que tá procurando. Imaginário. Tá se escondendo. Essa aqui é level 5. Vai cair rapidão. Aí, ó. Tá fugindo já. 2, 3 e fuma. Caiu, galera. Deixa eu pegar aqui. 25. Se a outra foi aqui... Nossa, mas que coisa, né? Tipo, a gente tá derrubando a tartaruga. E aí veio um drop com uma BP de tartaruga. O problema é que é vencimento, né? Mas... Nós temos uma BP de tartaruga. Nossa, é 600 coro, cara. Onde eu vou pegar isso? Caraca. O que mais tem aqui pra gente, hein? Será que tem mais uma tartaruguinha? Acho que a Gabi falou que tinha tartaruga... Perto da base dela. Sai para só. Tá de graça aí. Vou dar uma olhada, então, na base dela. Dar um cortezinho até chegar lá. Aí, galera. Voltamos aqui. E... Eu achei uma Carbonemys aqui fêmea. Level 25. Mas ela não tava pra aquele lado, não. Era tudo macho que tinha pra lá. Então, vamos derrubar ela aqui. Não sei se eu derrubo nesse canto aqui. Porque tá parecendo um pouco perigoso pra cá, né, galera? Vou tentar derrubar ela um pouco aqui mais próximo da água, né? Que parece ser mais tranquilo. Como é bichinho pra ovo, tá? Não precisa ligar muito pra level, não. A gente só precisa uns bichinhos level baixo mesmo. Pra botar aqueles ovinhos iniciais. Porque se for focar já tudo em bicho level alto, você acaba perdendo muito tempo e... Demora demais desenvolver no arco. Já é demorado dessa forma, né? Então, imagina se você pegar e começar a domar tudo. Tipo, os level alto. Tudo 150. Ficar aí em 5 anos aí pra zerar o arco. Não é esse tempo, mas... É demorado. Mas que é bonitona, hein? A gente já tá fugindo, já. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo ir pra minha flash aqui. Beleza, galera. Agora vamos colocar aqui o... Já que é a última tartaruguinha, vamos colocar essa meja aqui. E beleza. Então, galera. Se curtiu o vídeo aí, lembra de deixar seu like. Compartilhar e se inscrever no canal, hein? Valeu. Falou. E aí E aí E aí